Rapazes, estamos de volta aqui com a nossa série de Rumo ao Estrelato e é o seguinte, mano, como chegou o FIFA 23, eu quero fazer uma série de modo carreira, modo carreira de jogador lá, eu pensei no seguinte, essa série aqui não vai acabar, mas a gente vai fazer até a final da Libertadores, eu acredito, tá? E aí depois a gente vai ter uma pausa na série. Vamos tocar em frente a outras séries e depois a gente volta pra ela. Então o nosso objetivo é tentar chegar na final da Libertadores. Se a gente não chegar, aí paciência, né? A gente vai fazer mais ou menos nesse período até chegar na final da Libertadores, né? Mesmo que a final seja com outro time ou então, enfim, a gente não conseguir chegar nem na semifinal, a gente faz mais ou menos período de final da Libertadores, dá uma pausa e depois volta. Só pra lembrar vocês, a gente tá na fase de grupo, a gente tá muito bem aqui, né? Com 15 pontos, 5 vitórias. Mano, 100% aqui na Libertadores e a gente vai ter um jogo nesse episódio aqui. Se a gente olhar aqui no calendário, a gente vai ter Brasileirão, que tá rolando. E aqui, ó, a gente vai ter um jogo contra o Olimpia e depois a gente vai pra fase mata-mata. Isso não quer dizer que vai já ter uma pausa no próximo episódio, eu acho que ainda vamos ter aí uns 5, 6, 7 episódios até essa pausa, tá? Enquanto isso, a gente vai lançando também o novo modo carreira do FIFA 23, que vai ser bem legal, fiquem ligados, vai ser uma ideia diferente, tá? E o modo carreira do jogador também vai entrar em breve. Então, fiquem ligados, deixa o likezão, vídeo aí sempre pra vocês. Muito obrigado pelo apoio também, vocês sempre estão aqui, dando aquela força e vamos com tudo pro jogo contra o Havaí. Ó, e tá valendo, bola rolando. O Atlético sai com ela. Vou tentar já recuperar aqui a bola. Cheguei enchendo o saco ali, mas não deu. Opa, 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 quase que a gente roubou a bola do Vaz. Escanteio, ganhamos escanteio ainda. Valeu a luta do Lucas. Escanteio pro Atlético, uma boa chance pra fazer um gol. Bola vem aqui no primeiro pau, cabeçada, pegou o goleiro, tira a zaga. Chegamos bem. Vou fazer a pressão aqui atrás de novo. Tocou bem. A gente não consegue, até o momento, fazer aquela pressão que esse time do Atlético-RN faz, né? Pra quem tá assistindo a série, tá ligado. É um time que faz uma pressão alta aqui, que é um absurdo. Mas nesse jogo a Bahia tá conseguindo conter bem. Pô, roubada. Aí, vamos ajeitar aqui. Ó o tapinho, ó. Que bola. Que bola de cabeça. Tá, filhão. Solta a bola. Vamos tentar ajeitar de cabeça de novo. Mais uma boa bola. Tá aí, falta pro Atlético. Lá vem bola na área. Tirou o Rafael Vaz. Ajeitei atrás. Bola lá na área. Olha a cabeçada. Vai sobrar. Faz o gol. Bateu. Tá lá dentro. Gol! O camisa 10 marca Jorginho. A gente começou a jogada ajeitando lá. Aí o cruzamento foi lindo. A briga foi boa. Sobrou pro Jorginho. E, mano, a inteligência artificial bateu de primeira e bateu bem. Estou surpreso. 1x0 com o Atlético. O Havaí tava até melhor na partida, controlando. Apesar de não ter assustado, o Havaí tava controlando bem o jogo. Só que a gente aproveitou bem a oportunidade. Final de primeiro tempo, 1x0, né? Vamos ver se a gente consegue confirmar essa vitória no segundo tempo. E a bola tá rolando. Quase marcar. Eu tava aqui observando, achando que não ia dar em nada. Quase que o Jean-Pierre mete porra. Essa partida, apesar de a gente tá vencendo, mano, o Atlético-Guinense tá correndo atrás da bola o tempo todo. A gente realmente não conseguiu mostrar o nosso futebol de pressão, dominação do adversário. Tá uma partidinha chata pra gente. Tanto é que eu já tô cansado de tanto correr. Tá ganhando de cabeça. Não deu. Quase que a gente ficou com a bola ainda. Ai, ai, ai. Pra cima do goleiro. Vou tentar ajeitar aqui de novo. Boa bola pro Jorginho. Ficou olhando. A gente foi substituído. A gente tava cansado, né? Eu não cheguei a olhar a escalação do time pra ver como que tava a energia ali do nosso jogador, do Lucas. Mas, cara, eu já tava cansado. Dá pra ver pela corrida. Eu vou adiantar aqui. Vamos ver se a gente consegue confirmar a vitória. Final de jogo. 1x0. Garantimos 3 pontos, pelo menos. Apesar de não ter sido uma partida boa do time. Ó, com a vitória a gente fica ali com 10 pontos. Tão 3 pontos do líder, que é o Internacional, né? Na sexta posição. Mas tem 4 times com 10 pontos. E vamos ver lá o Z4. Fluminense. Coritiba, Grêmio e Havaí. É o Havaí que a gente venceu de 1x0. El Paiasso segue com 76. 6 gols na temporada, em 14 partidas. A gente tá numa temporada boa, né? Mas queremos marcar sempre mais. Por isso eu vou dar uma olhadinha aqui no treino, rapaziada. Pra ver como que tá a nossa evolução. Faltam aí 22 dias pra gente aprender finalização acrobática. Tá de boas aqui. A gente vai pegar o Palmeiras. O temido Palmeiras, o Abel Ferreira. Vai com esse time aí, o Dudu Veiga ali no meio-campo. Wesley. Enfim, um time muito forte, né? Como vocês estão ligados. E olha só, a gente tá descansado. Mano, o pai tá on. Olha a setinha. Tá piscando. Tá piscando pra cima. É dia de ir pra cima do Palmeiras. O Palmeiras que tá na décima posição. Jogo interessante. O problema é que o jogo é fora de casa. Mas vamos com tudo pra cima. Já tá rolando. Palmeiras começa com a bola. Vamos ver se a gente consegue impor nosso futebol aqui na casa deles. Que é complicado, né? Olha. Girou. Tem dois, três. A marcação bateu. O Juiz marcou falta. O Palmeiras. Azedou. Deixaram o Navarra girar e chegou fazendo uma carga ali pesada em cima. O Navarra foi aguentando, bateu. Daí é um gol. É o Veiga na cobrança ainda, mano. Putz. Olha a batida. Pegou na barreira. Perdeu. Fecha, fecha o chute. Boa, meu goleiro. Agora sim. Devolver. Boa. O Atlético Goianiense tenta armar o ataque. Podia ter passado lá, né? Demorou. Quem... Tá, mano. O time tá demorando pra fazer os passos. Isso. Marlon Freitas. Boa bola. Pode bater. Olha a batida. Gol. Marlon Freitas. Faz o gol. Que início do Atlético. Boa, João. Eu falei. O time tá demorando pra passar. Na hora que encaixou o passe mais rápido. Aí foi. Abriu espaço. Teve uma oportunidade incrível e ele marca. 1 a 0 pro Atlético. Passa errado. Consegui salvar aqui, hein? Já parti na velocidade. Vai chegar o Gustavo Gomes. A gente ganha na velocidade. Olha a batida. Gol. O Atlético vai massacrando o Palmeiras. Linda. O cara ganhou na velocidade. E aí eu vi que o goleiro abriu aquele canto. E eu bati exatamente onde ele abriu. Ele foi fechando o canto de lá. E agora ali, ó. Valeu a nossa briga pra fazer aquele passe, né? A gente passou. Já correu. Abriu. A gente tá com a setinha pra cima. Tamo a fim demais do jogo. E aí tira do goleiro. O goleiro fechou mal aquele canto ali. 2 a 0 logo em seguida, né? Uma assistência e um gol do pai. Tá on e não é pouco. Olha o Danilo. O Danilo é bom. A gente consegue escapar dele. Boa bola. O que ele vai fazer? Lá vem de novo o Atlético. Chute! Salva o goleiro. Que isso, mano? Que partida do Atlético. Tá jogando uma bola. Olha como a gente sai bem do Danilo. Toca. A tabela ali pra... A tabela não. Passa pra trás. O chute forte. O goleiro faz uma defesaça. Descante aí. Jogada curta. Será? Vou ficar aqui na área, mano. Vamos lá. Cruzamento. A gente vai brigar na cabeça. A cabeçada pra fora. Mais uma bola esticada. Ajeitadinha de cabeça. Olha o time chegando. Se fosse mais forte seria... Ih, rapaz. Vamos ficar aqui que os caras estão entregando. Olha, os caras estão afim de entregar. A zaga do Palmeiras está perdida. Está nervosa. E a gente tem aproveitado isso. 2 a 0. Uma partida gigantesca do Atlético. E vamos pro segundo tempo. Vamos fazer o passe aqui. Boa bola. Pode botar na frente pra ele. Ai, dominou mal, filho. Não. Não domina mal essa bola, não. Falta pro Atlético. Vamos ver o que eles vão aprontar. Será que... Eles geralmente passam em mim sem eu pedir, ó. Fazer o passe que eu estou de costa. Aí o cara... Eita. Entregou a bola pra eles. Lá vem de novo o Atlético. Vai tocando bem a bola. Tem dois. Do Palmeiras a gente consegue escapar, tocar bem. Lá vem de novo o Atlético. Boa jogada. Lançamento. Eu vou pra área. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada pra trás. Ninguém pra escorar. Só pra chegar empurrando e botando no gol essa bola, mano. Ia ser lindo. Vamos brigar aqui. Ganhamos, ganhamos bem. Bonito passo. Ia tentar escapando aqui. Não deu. A bola vai ficar com a gente ainda. Toma a marcação do Palmeiras fechada. Agora deu uma melhoradinha. Corre, filho. Ah, ele estava impedido, mano. Tentar recuperar essa bola. Botar na... Opa! O Murilo não viu a cor da bola. Ô, juiz. Era um amarelo mínimo. Olha isso, mano. Eu já tinha botado na frente. Ele não acerta a bola. Ele vai direto na perna. E é falta pro Atlético. Vem bola na área. Vamos tentar brigar aqui. A batida! Que isso! Meteu um goleio. Rapaz do céu. Se a gente faz esse gol, esse é um golaço. O Palmeiras não consegue sair jogando. É um absurdo. A gente tenta ganhar. Essa bola foi ruim, né? O passo. Ó o Wesley. Cruzamento. Quase que o Navarro também faz um golaço. Escanteio pra eles. Finalzinho da partida. Difícil, né? Acontecer alguma coisa. Ainda não ser um golzinho com o Palmeiras, mas a vitória praticamente é nossa. Olha lá. Os zagueirão bem. Vai acabar. Acabou. Vitória gigantesca. Podemos falar que a gente detonou o Palmeiras na casa deles. Porque, mano, a gente jogou muita bola. Eles tiveram chance? Tiveram. Mas a gente teve muito mais. A gente, mano, jogou muita bola. Foi a sexta rodada com a vitória. A gente vai lá pra cima. E olha a galera que tá com 13 pontos, né? Inter, Atlético, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Esse brasileirão começa de um jeito aqui, mano. Disputado demais. E chegamos a sete gols e quatro assistências, né? Foi realmente um jogo muito bom do Lucas contra o Palmeiras. Enquanto não vem o jogo do Libertadores, a gente vai jogando o Brasileirão, fazendo o nosso melhor possível. Temos mensagem. Seu tempo em campo. Acho melhor conversar por e-mail que na frente dos outros. Você já deve ter notado, mas tem demonstrado uma evolução fenomenal. Seu crescimento incrível chama a atenção de todos. Tanto eu quanto o técnico acreditamos que você deve ter o máximo possível de experiência de jogo para poder crescer durante essa fase. Esteja preparado para ser chamado mais vezes pelo técnico nos próximos dias. A gente já é titular, mas... Enfim, quer dizer que eles estão bem felizes com o nosso desempenho. E, de fato, a gente tem sido o principal jogador. A gente tem criado muita oportunidade. Feito o gol, dando assistência. E olha só. Pra cima. Pra cima, rapaziada. Bora pegar o Atlético Paranaense aí. O pior jogador do Atlético Paranaense é o goleiro Anderson, que tem 67 de over, né? O melhor é o Marlos, que tem 80. Beleza. A gente vai com o Shailon ali, o Wellington Rato e o Léo Pereira, nosso bom meio campo. Esse time tem jogado muita bola. E o jogo é em casa. O Atlético Paranaense está na sétima posição, mas está muito bem, né? Um pontinho só atrás do Atlético Paranaense. O Juiz apita. A bola está rolando. Vamos em busca de mais três pontos. Mais gols e mais uma boa partida. Assim eu espero. Boa bola. Já devolvi, já fui pra dentro. O time já procura espaço. Vamos voltar aqui atrás, ó. Boa tabela. Joga lá. Vai trocando passe. Ah, não, mano. Mas troca passe certo, né? E sem brincadeira, chuta a bola de qualquer jeito. Vem embora na área. Cruzamento pra gente brigar. A cabeçada fraquinha, mas boa chance. Atlético Goianiense tenta achar aqui o espaço. Não é assim não, gente. A gente, a gente mesmo sabe jogar. A gente sabe como faz, né? Tem que ir achando espaço, passando, botando a bola no chão. Não fazendo esse lançamento direto da zaga com o ataque. Atlético Paranaense vai segurando bem. Isso é que talvez deixe o torcedor se injurado. Vai sobrar com os caras. Olha onde eu tô. Raramente eu fico nessa faixa de campo, mano. A bola não tá chegando. Tubulão, velho. O Atlético vai tentando. O Paranaense vai chegando. Fecha aí. Tem dois na marcação. Deixaram o cara conseguir. Olha a batida. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa lá. O Wellington Rato. Faz o cruzamento. Nossa, que cruzamento horroroso. Olha o Atlético Paranaense que bola na área pra fora. Primeiro tempo. Pife do Atlético Uniense, né? Não conseguiu jogar, mano. Pô, a gente tá em casa. A gente tem que ir pra cima. Coisa que o time normalmente faz, mas... O jogo da Bahia foi meio que isso também. Só que a gente foi melhor. A gente conseguiu. Não que foi melhor. Mas a gente conseguiu jogar melhor do que a gente tá jogando hoje. Agora, esse jogo contra o Paranaense, o time tá muito mal. Tá correndo atrás da bola só. Vamos ver agora. Boa tabela. Tem um cara passando aqui. Boa bola aqui. Léo Pereira. Olha o sete. Pô, tá de sacanagem. A batida tá nada. Deixa ele. Gol! Marlon Freitas. Que fez gol no jogo passado também. Cara, já tava muito pistola com o Léo Pereira, mano. O maluco não soltou a bola na hora que era pra soltar. Olha o sete puxando. Acho que é o Shailon. Olha o Shailon. Shailon, livre, livre, livre. Ele segura. Ele faz o cruzamento. E aí ele acerta ali. Um passe magnífico. Marlon Freitas faz 1x0. O importante, a gente não tava bem na partida. Conseguimos escapar aqui do primeiro. Boa jogada. Já abriu lá na direita. Limpou o lance. Vamos pra área. Léo Pereira tentou escanteio. O time começa a melhorar no final da partida. Escanteio. Vou puxar aqui no primeiro pau. Vamos ver se vai dar certo. Cruzamento. A bola vai vir na gente. Tá lá dentro. Gol! Dá um soquinho pro ar. Ele marca. Subiu bem. Subiu alto. Cabeceou forte. Pra fazer o segundo no cruzamento. Marlon Freitas. Que isso. Marlon Freitas e Lucas. Que os dois têm jogado. Não tá no papel, né? Que cabeçada bonita, né, mano? Ah lá, centroavante. Lá vem o time de novo. Tocou. A gente consegue chegar. Tentei o cruzamento. O goleiro tirou daquela forma ali. Caramba, quase que a gente consegue fazer mais um. Vai acabar a partida. Vitória incrível do time. Não jogou tão bem, mas conseguimos aqui os seis pontos. A gente melhorou no segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo foi pífio. Foi a sétima rodada. Vamos ver aqui, ó. É, segura o Atlético Goianiense. Na liderança, com cinco vitórias, um empate. É uma derrota só, né? Sete gols marcados. Tomou um. Tá muito bem. Tem o melhor saldo de gol? Não. Quem tem o melhor saldo de gol? Botafogo e Juventude. A gente tem o segundo melhor, né? Depois deles aí. Terceiro, no caso. Chegamos a 77 overall. Evoluímos. Oito gols na temporada e quatro assistências. Nossa pontuação média tá sete. A gente tá numa fase realmente linda. E agora é o seguinte, né, manos? Vamos dar uma espiadinha no Brasileirão pra ver como é que tá a Libertadores. Tô maluco. Ó, a gente é o artilheiro, cara. O artilheiro do Brasileiro. Junto com o Vinícius Lopes. Então, só pra vocês terem uma ideia de como a fase realmente tá iluminada, né? E na assistência, Danilo Barbosa. Mas o Léo Pereira do Atlético tá aparecendo bem ali com duas também. Nosso adversário agora é o Juventude. Né, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nada de mais. O Juventude tá na quarta posição. Juventude faz um bom campeonato. Vai ser na casa deles. A gente segue com a setinha brilhando ali. Tudo que é de bom. Vamos jogar contra os caras lá na casa deles. O time deles aí pra vocês dar uma olhadinha. Deixa eu ver quem vem. Ó, o Elton Rato na direita. O João ali na esquerda. Tem o Péglon, né? Tem o Shailon no meio do campo. Rapaziada, muita chuva aqui no estádio do Juventude. Que bizarro. Na vida real, quando chove muito nesse estádio, fica tudo lagado. Teve vários jogos aí já no Brasileirão. Na vida real que... Mano, o campo nem tinha condições de ter jogo. Mas rolou. E por coincidência, a gente tá jogando aqui e tá chovendo pra caramba. Mas o gramado tá lisinho, né? O gramado tá maravilhoso. Eles ajeitaram aqui no... No Brasileirão que a gente tá... Tá maluco? Tira a bola daí! Aqui eles ajeitaram a drenagem do campo. Tá perfeito, ó. Padrão FIFA, mano. O gramadinho. Lá vem o time. Tocando bem. Tocando de primeira aqui no meio campo. Passe errado. Vamos tentar recuperar essa bola aqui. Vou jogar aqui atrás. Lançamento do Marlon Freitas procurando. Tira a zaga. Vamos fazer a pressão. Rapaz do céu. Aí, aí, aí. Cuidado. Vai, meu goleiro. Girou do jeito que dava o goleirão. E aí, ó. Ganhamos lateral porque o cara foi burro. Tentar o domínio aqui. Bola nossa. Valentam o rato. Devolveu no rato. Voou a bola. Tentei uma finta. Conseguimos ficar com ela ainda. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Segura. Boa, boa. Conseguimos ajeitar ainda, mano. A batida de esquerda. Sem espaço é isso aí. É difícil, mano. Vamos fazer aqui o passe. Tabela tá saindo. Devolve. Jogar atrás. O time vai procurando espaço. Vai chegar lá na ponta. Tô na área. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Rapaz do céu. Agora que eu vi que tá em 50 minutos. Acabou o primeiro tempo. A gente ficou mais com a posse de bola, mas não produzimos nada também. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue aí chegar mais perto do gol, né? Tem aqui. Vamos voltar. Isso. Tenta sair. Já bati. Já tentei bater, né, mano? Na verdade, não consegui nem chutar. Juventude tocando a bola aqui corajosamente e saindo bem. Passar aqui. Boa. O time trabalha. Trabalha e trabalha bem. Olha o tapa. Não, 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 não. Eu pedi a bola, rapaziada, mas eu pedi quando a bola tava com ponta. Ele fez o cruzamento. Eu já tinha pedido a bola faz tempo. E aí, quem atendeu o meu pedido aqui de bola foi o cara que tava na área pra cabecear. Poxa, Ilon tá de sacanagem com a minha cara, mano. Vitor Gabriel girou. Fechou a zaga. Boa, meu goleiro. Tá com cara de empate esse jogo. Vamos ver se a gente consegue armar alguma coisa no finalzinho. O time fica tocando muito pra trás. Bola ruim, né? Voltei na velocidade. Pode devolver. Tem dois aqui, não vai dar. Boa, a bola. Vamos ver se aproveita. Cruzamento, quem chega tira. Tô aqui na ponta. Porque eu tô longe da área, né? Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada tira ali do jeito que dá. Tentei virar. Não deu, não deu, não deu, não deu. Acaba a partida, o empate. Tá, vai. Não é ruim, né? Não é ruim, porque o Juventude faz um bom campeonato e um jogo na casa dos caras. Mas queria ter saído com os três pontos. Com esse empatezinho, a gente continua na liderança, por sorte, né? A gente, o Inter ali com 17 pontos. Vamos ver aqui o Z4, tem Sampaio Correia, Curitiba, Grêmio e Havaí. E agora é hora de fechar nossa participação na fase de grupos da Libertadores. A gente está em primeiro. E olhando aqui a artilharia, o Ademiro, o grande artilheiro com seis gols. Porém, a gente tem ali três gols, a gente pode até brigar, né? A gente tá com 15 pontos, a gente tá muito bem, né? Muito bem. E a gente pode terminar aí a participação nos grupos com 100% de vitórias. Seria incrível. Vamos já contra a Olímpia fora de casa. E mais uma notícia sobre aqui o Lucas, né? Nova promessa em ascensão. E ele tá falando que ele tem lugar cativo no time. Enfim, tá jogando muita bola e tem ganhado destaque. Essa é a verdade. Ainda faltam 11 dias pra gente terminar esse treinamento aqui. Então bora pra Libertadores tentar fechar 100% aí a nossa participação na fase de grupos. Pra chegar com tudo na fase mata-mata. A gente ainda segue voando, né? Segue voando. O time deles até que não é ruim não, cara. Ó, se liga. Tem uns caras bons aí. O Salcedo é o melhor com 76. É clima de Libertadores. O Olímpia sai com a bola. O jogo é na casa dos caras do Paraguai. Vamos ver se a gente consegue essa façanha de terminar invicto na nossa participação na fase de grupos. Pra chegar aí voando, como eu falei, né? No mata-mata, nas oitavas. Já fizeram a falta, né? O Juiz manda seguir. Viu vantagem. Ó, que bolão. Pra fazer. Pra fazer. Bateu. Gol! Jorginho abre o Pacar com 7 minutos de jogo. Que passe, né, mano? Olha isso, hein? Que câmera, hein? Privilegiada, hein? Traz os caras aí. Eu sei que a gente deu uma arrancada aqui. A gente abriu um espaço muito grande. Eu vi o Jorginho passando. Passei. E o Jorginho bateu bem, pô. Não perdeu o gol. Aí, ó. Essa arrancada eu não esperava. Eu pensei que a gente ia dominar e ia correr normal. Mas não. Ele deu uma arrancada muito forte. Conseguiu abrir um espaço ali. E aí toma. 1x0. Nem nos meus melhores sonhos. Eu imaginaria que a gente começaria já com 1x0, rapaziada. Hum, que perigo. Não deixa bater. Puts. No cantinho. Bateu no cantinho. Cara, sabe o que dá raiva? Porque eu perdi a bola lá no ataque, né? E aí parece que o jogo pune. Eu perdi a bola no ataque dele, no contra-ataque no caso. Ó, 2 na marcação. 2 na marcação e deixaram o cara virar. Tudo igual. De novo o Límpia. Ih, quase que eles viram. O time parou de jogar. Cruzamento lá atrás pra fora. Quase que a gente tomou virada de novo. Né? O time começou bem, depois piorou e só deu o Límpia. Precisa melhorar no segundo tempo aqui. Boa bola. Já pra corrida dele. Ele pode devolver. Já toquei atrás. Tocou bem. Marlon Freitas com espaço. Pra fazer o biquinho. Golaço. Gol! Nem o goleiro esperava, mano. A jogada foi tão rápida. Que nem o goleiro esperava por isso. Ele ficou perdidinho, né? E o biquinho foi a la Ronaldo Fenômeno. Aquele biquinho que ele deu na Copa de 2002. A jogada foi muito bem trabalhada. Marlon Freitas tocou bem. Apareceu agora, ó. Dominou. Dominou nada. Biquinho de primeira, mano. Isso aí é centroavante artilheiro nato, mano. Não tem jeito. Como a bola vem, ele finaliza e finaliza bem, né? Ó. Mano, que biquinho sensacional. Estamos na frente de novo. Fazer o passe lá na ponta de novo. Alitão Rato, pode jogar em mim. Vamos girar. Ó, tapa bonito. Jorginho perdeu. Mas é falta pra gente. Vamos lá. A gente tem a chance de já aumentar esse placar. É o Marlon Freitas. Acertou a barreira. Tocando o Marlon Freitas de novo. Será que vem bola na área? Tentou o chute, escanteio. Escanteio. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Vem a bola. Cruzamento. Vamos brigar por essa bola. Cabeçada. Gol! Ele marca de novo. Que fase do homem. Mano, a melhor coisa que eu fiz foi treinada cabeçada lá como habilidade especial. A gente tem feito muito gol de cabeça. Olha como ele pula. Ele vai muito alto, né? E aí o goleiro não foi bem. Mas sorte nossa, né? Cruzamento bom do Arthur. Mano, a gente sobe muito. O único que sobe ali. 3x1. Depois de um primeiro tempo tenso, a gente começa o segundo tempo aqui de uma forma linda. Lá vem de novo o Atlético. Olha como a gente consegue fazer uma boa jogada aqui no meio campo. Que bolão, velho. Que bolão, velho. Para matar o jogo, perdeu. Quer dizer, já está matado, né? Para aumentar ainda mais o placar. Esse canto tem mais um gol de cabeça seria coisa linda, hein? Mas vem de jogada curta, eu acho. Vamos ver. Bola na área. Foi forte. Vamos brigar. Cabeceou. Ih! Esse goleiro é meio doido, mano. Final de partida. A gente termina a fase de grupos da Libertadores. 100%. Que vitória, mano. Que episódio sensacional. A gente não perdeu. A gente jogou muita bola. Marcamos muito gol. Talvez, acho que o melhor episódio da série até o momento. Aí, detalhe. Nessa última partida, a gente fez dois gols e demos uma assistência, né? A gente passa aí, talvez, com a melhor campanha. A gente só tomou um gol. Marcamos nove gols. Vamos ver aqui, ó. Grupo 1. 18 pontos com oito de saldo positivo. Estou olhando aqui ninguém com 18 pontos, hein? É, rapaz. Só para vocês terem uma ideia. Como voou esse Atlético. E esse Atlético é diferenciado demais. Eu tenho falado isso para vocês, mano. Eu não entendi por que o time encaixou tão bem. Mas, cara, é um time que joga muito, mano. É bizarro. E a gente chega a dez gols na temporada. Cinco assistências. A nossa nota continua como sete. E uma fase realmente iluminada. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Terminar o episódio por aqui. Deixa eu ver se a gente já tem aqui o sorteio da próxima fase. Da Libertadores. Vamos pegar o Deportivo Tátira, que estava no nosso grupo. Olha, que beleza, né? Estava no nosso grupo. A gente venceu eles duas vezes. E a gente vai enfrentar eles agora. Claro que é outro jogo. Outra parada criminatória, né? Mas, ó. A gente já venceu os caras. E com o jogo passado, a gente encosta aqui na briga pela artilharia. E olhando o calendário. Próximo episódio, a gente já tem jogo decisivo, então, contra o Deportivo Tátira. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um vídeo de Rumo Estrelato. Sensacional, né? Que fase linda, mano. E fiquem ligados que teremos aí logo modo carreira, que é uma ideia bem legal que eu estou bolando aqui. E outros vídeos, tá? Tamo junto. E fui.